Duas pessoas foram presas na noite dessa quinta-feira na BR-381, isso em NAC, durante uma abordagem policial. Aí ó, a dupla estava em um carro clonado, ó, isso foi errado. E a polícia localizou com eles armas, munição, olha o tanto, e poções de cocaína. Eu vi outro, aqui ó, tem uma arma diferente lá, né? Eu vi outros objetos também ali, parece que bijuteria ou coisa de ouro lá. É o Marcos que vai falar sobre isso. É, a turma estava na rodovia, a abordagem, e daqui a pouco encontra esse grande coisa aí, né Marcos? Pois é, Nico, essa prisão, né, de um rapaz de 22 anos e um outro passageiro, né, desse carro de 29, eles foram presos, né, aqui no município de NAC, na altura da BR-381. Bom, essa é uma operação conjunta realizada pelo 14º Batalhão da PM e também pela Polícia Militar Rodoviária. O Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte fez contato com os militares aqui do Vale do Aço, informando que um carro suspeito seguia em direção a 381 e que esse carro estava com as placas clonadas e que suspeitava que ele estava carregando uma grande quantidade de drogas. Bom, na altura da Avenida Pedro Linhares, né, no perímetro urbano da BR-381, aqui em Patinga, esse carro foi abordado pelos militares, porém, os condutores, né, ou melhor dizendo, o condutor, ele saiu em alta velocidade e a polícia não conseguiu parar esse veículo, que só foi interceptado na altura do município de NAC. Durante a abordagem, os militares localizaram nesse veículo algumas drogas, entre elas, né, 13 pinos de cocaína e também alguns papelotes, né, que seriam embalagens para embalar a droga. Bom, durante, né, a abordagem, a vistoria nesse local, no município de NAC, os militares constataram que esse rapaz de 22 anos que conduzia esse carro com placa clonada era inabilitável e o passageiro, né, de 29 anos, também foi abordado ali, eles foram conduzidos para a delegacia, onde lá prestaram mais esclarecimentos e também a droga que foi apreendida, 13 pinos de cocaína, também foram apreendidos armamentos, munições diversas, também foram levados para a delegacia do município de Ipatinga, Nico. Será que gosta de encrenta? Carro clonado, inabilitado, arma de fogo, munição, cocaína, será que gosta de confusão? Hã? Pouca não, né, gosta de muito, gosta de muita, vai responder lá agora, né? Obrigado, viu, Marco? Obrigado.